É o primeiro a criticar, mas eu vim aqui para te dizer, fica tranquilo, Jesus ainda não deu a última palavra. Ei, deixa eu dar algo. Primeiro é necessário trazer a mulher até Jesus para dar a última palavra. Eu quero lhe dizer, talvez tem pessoas decidindo o teu futuro, talvez tem pessoas decidindo o que você vai viver, tem pessoas que olham para você e dizem, olha, não é isso, é melhor você parar, é melhor você desistir, mas eu vim aqui para te dizer, você vai tem um advogado fiel que nunca perdeu, você tem um advogado fiel que nunca perdeu na causa. Eu vim aqui para te dizer nesta noite, todo mundo pode ter decidido que acusar, mas vai ser necessário você ir até Jesus, pois ser necessário a sua causa chegar até Jesus. A nação pode até te orgulhar, a nação pode até te acreditar, mas antes de Jesus era a última palavra, ninguém importa em você. antes de Jesus era a última palavra, ninguém importa em você. Antes de Jesus era a última palavra, ninguém importa em você. Eu vim aqui para te dizer, antes de Jesus era a última palavra, ninguém levanta a perna para antes de Jesus. Antes de Jesus era a última palavra, ninguém levanta a perna para você. Antes de Jesus era a última palavra, ninguém levanta a perna para você. Antes de Jesus era a última palavra, você não morre, porque Ele ainda está no controle da situação. A nação pode até a perna para você. A nação pode até a perna para você. Aleluia, Jesus! Abaço o meu andar! Fala no livro de Deus do meu domínio, capítulo 31, decícinou Cês parte B, porque é o Senhor que vai contigo nesta noite. Sabe o que eu quero te dizer? É o Senhor quem está cuidando de Deus Se você não deu Deus, ligo mais uma vez pra você É o Senhor quem está cuidando da tua casa É que eu não sei como você deixou a sua família e os seus parentes Eu não sei se a tua família está te abusando Mas alguém aqui pra te dizer nesta noite de domingo Jesus ainda não deu a última palavra É que o povo pode ter decretado e pode ter dito Você é um perdedor, você é um derrotado Mas se Deus não der a última palavra, ainda há esperança E o que eu acho mais interessante de arreglar a mulher chega Condenada Com seus acusadores ao seu herói Com uma multidão acusando E Jesus decide defender E observando, eu comecei a pensar comigo mesmo Por que Jesus iria defender esta mulher? Por que ele foi apanhar minha mulher? Por que Jesus iria defender esta mulher? É porque a Bíblia nos diz Que nós fomos escolhidos desde o ventre de nossa irmã Ou seja, você é especial Você é importante pra ele Por mais que você tenha pecado Você que está vivendo neste exato momento Por mais que você tenha pecado Por mais que a tripulação tenha batido na porta Por mais que muitas vezes você não tenha conseguido suportar Por mais que muitas vezes você tenha caído Por mais que muitas vezes a tripulação lhe fez desistir de seus objetivos Eu quero que você tenha certeza de algo Ele não desiste de você Ele ainda te ama Aquela mulher, ela está condenada Mas Jesus ainda não desistiu dela Jesus continua amando ela A minha Bíblia que afirma Que Deus ama o pecador Porém odeia o pecador Eu vim aqui pra te dizer Você tem um lugar especial pra ele Você ainda tem um lugar especial pra ele Você continua sendo obra-prima dele Você ainda continua sendo filho dele Herança dele é bem dele Você ainda vem Começa dele na corrida Você ainda vem Escolhido é o teu O meu objetivo é o céu A minha e a tua herança é o céu Ele não desiste Aleluia, Jesus Eu estou sentindo um Deus aqui neste lugar Eu estou sentindo um Deus aqui nesta noite Deus olha pra aquela mulher e minha mulher Eu não vou te condenar Mulher, eu não vou te abusar Olha, Jesus sabia o pecado dela Mas ele diz Não te acusarei Não decretarei contra ti a tua morte Mas ele diz algo interessante Ele diz Vai e não teres mais Vai e não teres mais Sabe por quê? Ele nos dá a oportunidade Porém, quem decide Porém, quem decide Mudar É eu e você Quem decide Fazer a diferença É eu e você Eu não sei como você conta a tua história Mas eu quero lhe dizer Você tem um advogado Você tem alguém Alguém que te ama de verdade Você tem alguém Que derrapou lágrimas de sangue pra você Você tem alguém Que escritou a volta Carregando na cruz do alvaio Para os seus portados Eu quero lhe dizer Nesse exato momento Você tem alguém Que ele ama Você tem alguém Que suportou A destruição por você Você tem alguém Que aceitou Altamente receber O meu e o teu pecado Para que ele e você Tenha o direito De salvação Hoje em dia Tem gente chorando Porque algo acontece Porque a luta aparece E eu vim aqui Pra te dizer Ainda tem solução Jesus ainda muda E choca Ele continua sendo o mesmo Ele progou E é longe E será eternamente Porque ele não dá Não falha E acima de tudo Não muda Continua sendo o mesmo Ele não dá No mercado Do Deus Para essa A contribuição Jesus ainda Muda Histórias Jesus ainda Ressuscita Projetos Jesus Ainda Realiza Solos Ele Ainda Pode Lugar Tua vida Amém Amém Amém